A pita, o árbitro do bolo está rolando, é isso que interessa, o resto não tem pressa. ABC e América já estão correndo atrás de você, o maior do futebol. É lateral do América pelo lado esquerdo, Michael vem pra cobrança aqui pelo setor defensivo. Você acompanhando o clássico maior do nosso futebol, decisão da Copa Cidade do Natal. Valendo vaga na Copa do Brasil, primeira vaga do ano que vem. A bola afastada pelo Pedro Costa, tocando para o Cedric, meteu o bala onde está colocado o jogador que é o Felipe Manuel. Empurrou para o João Paulo, o João Paulo recolheu, vai para cima das... Que que é isso, João Paulo? Tiro de meta para o América, 0x0, placar PSG Academy Natal. O Márcio Salles que ficou emocionado com a emoção do Alisson. Olha a Lelê na grande área, tentando descida, tirando de cabeça, Zaca, mas voltando de nada pelo Lelê. Aperta o becão lá pela direita, Lelê tocou em profundidade e cobrou, passou pela marcação, tocou na pequena área. E atira Dari Vinicius Leandro, ele desafoga pela linha de pulo, descanteio para o América lá pela direita. É o ABC que toca a bola pelo campo intermediário, lá vem dominado pelo João S. João S recolhe, transmite a jogo pela direita, metendo para o Pedro Costa para cima da marcação, desarmado errado de Adilho. Adilho tenta a metida do lado, canhoto, buscando o Lelê, antecipa bem o João S, acaba atrasando o bala do Rafael Pitanga. Pressionado lá pelo Lelê, Pitanga de pé direito, faz o levantamento rápido, campo de ataque, vai tentar Berguinho. Bola se Rato sobe, a bola sobra com o Paulo Cerdo, botou no peito, girou, bola tocou, ele está colocado o Jailson. E botão do Jailson, ponta direita, Berguinho, dominou, recolheu o Berguinho para cima do Rato. Ele prende bola na ponta direita, Sassari compra lá para cá, procura espaço, levantou o João Paulo, bateu, defendeu Everton. Que batida, defendeu Everton do chute forte do Jailson. Salvou no patrimônio americano Everton em duas jogadas sensacionais de seguidas. Primeiro João Paulo a queima-roupa, na sequência Jailson forte, Everton meteu esta pela linha de fundo, descanteio para o Amesela pela esquerda. E impressionante como o goleiro Everton se agigantou, cruzamento da direita do Berguinho. O João Paulo chegou com toda a confiança e deu uma pancada de chapa. O goleiro fez uma grande defesa de puro reflexo. E na volta, em outro lance do Jailson, nova defesa. Essa pagou o ingresso, gaúcho. Viva uma imersão no futebol com metodologia do PSG Academy Natal. Matrículas abertas para turmas de quatro a dezenove anos. Informações, nove, oito um, oito um, nove mil. Seu filho jogando como os melhores. Olha lá, coxinou, marcação do América, falhou do ABC, falhou Pedro Costa. Apareceu o João S, arrumou a casa, tocando bola para o Cedric. Cedric recorre, pressionado, atrasando pelo Vinicius Leandro, aperta a Lelê. Vinicius Leandro toca a bola para o Rafael, aperta a Lelê. Rafael pressionado, girou bola para o Pedro Costa, tendo domínio aqui pela direita. Campo intermediário, o Vinegro, pressionado ali pelo camisa monzadilho. A bola vem dominada pelo Wallace Pernambucano, ponta a canhota. Deixou o João S no gramado, invadiu a área, deu voltando, bateu ali no zagueirão. E ele mete bola pela linha de fundo. Quase que se enrola o Felipe Emanuel aí próximo de você, hein? Da direita, vai levantar no agito, ele sabe que no agito não tem favorito. Você ligado na noventa e oito, perdido autorizado, levantamento é feito. Para a boca do gol de soco, tira Everton. A bola subiu, se subiu, tem que descer. Desceu para a defesa do goleiro do time do América, já não faria mais nada a jogada. O jogo até aqui, te agrada ou te aborrece? Me agrada, é um bom jogo. É lá e cá, uma BC que ataca o adversário, mesmo tendo a vantagem do empate, não quer saber. Sai para o jogo, pressiona e já poderia até... Tentando João Paulo na ponta direita, carregou para cima da zaga, ponta direita João Paulo, tenta a batida, bateu em cima do Edmar. Bola voltou para o João Paulo, olho no olho com ele, sassaricou, levou na linha de fundo, voltando, corta a zaga, afasta o perigo da linha de qualquer maneiro, Michael. Ele tenta a ligação com Tiago Lobo, antecipação é feita pelo Vinícius Leandro. Tentou chapelar Tiago Lobo, não deixou, recupera Tiago Lobo, tira dele Vinícius Leandro. Ele mete bola pela linha lateral, cobrado pelo América lá do lado do canhoto, Lelê, Lelê tocando para o Felipe Corteiro. Para cima da marcação do Cedric, aprofundou o jogo, ponta direita, André Krobel dominou, faz o levantamento, toca rasteiro, bico de pequenário e afasta Vinícius Leandro pela linha de fundo. Escanteio para o América lá pela direita. Arremesso lateral do América, ponta direita, André Krobel vem para o manuseio, para o baixinho Lelê. Lelê protegeu de dois homem negros, já toca a bola, empurrou ali para o levantamento, desceu de cabeça o Edmar para a defesa feita pelo goleiro Rafael. O cruzamento que veio, mas logo o ABC conectou. Golpe do ABC, velocidade, João Paulo recebeu na direita, invadiu a grande área, levou na linha de fundo o João Paulo, deu voltando o primeiro pau para a defesa ali do goleiro Everton. E atenção torcedor, ouvinte de futebol. Dá um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com vinte e cinco minutos, eu disse vinte e cinco, que batida, Everton para fora. Enchemos o pé, o Paulo Sérgio, o Everton evitou que seria o gol, meteu pela linha de fundo, escanteio. Arremesso lateral para o América na direita, campo de ataque, noventa e oito, som do futebol. Nesse calorzão não deixe de se refrescar, beba Quitubaína, combina com seu lanche, almoço e jantar. Quitubaína, o sabor da infância. Cadê a minha Quitubaína sabor tutti-frutti? Felipe Cordeiro levantou para a boca do gol, Rafael acompanha a bola perto desse pedadinho de fundo. Apenas o tiro de meta para o ABC. E o Felipe bateu de fora da área, Marco, desperna canhota, de perna esquerda, tentou colocar do lado direito do goleiro, Rafael Mariano, mas passou apenas pela linha de fundo. Nesse momento, alguns torcedores foram detidos aqui. Pelo policiamento, torcedores do ABC estão sendo retirados do estádio. Zero a zero, na informação de Cachaça 51. É, e quando eu cheguei eu fiz uma visita à sala de monitoramento da PM, aqui, câmeras de altíssima definição. Verdinho tocou para o Jair, o som carregote do Felipe Cordeiro, o bala voltou, dominado pelo Paulo Cerdo. Arriscou, bateu, encaixa, é, Vertão, uma pequena área, não tem rebote. No outro lado, um América, centraliza ali, na frente da sua linha, de quatro homens, dois cabeças de área, o Rato, o Alas e o Rato, mais o camisa número cinco, Felipe Cordeiro. E aposta nos homens de frente, nos quatro homens de frente. Está sentindo falta o América. Olha lá, Tiago, no gol, goleiro, saiu, bateu, o gol, adivinha! Viva, festeja e comemora, você tem direito, Tiago, no gol! O sete brindendo na camisa do mecão, o Tiago. O Tiago, no bom, é gente boa, mas não da moda e pra ninguém, o detalhe do gol, eu quero ouvir! Na marca do artilheiro, Marcos, oportunidade, oportunismo, Tiago, no gol, o homem, gol, rubro, e aproveitou o vacilo. Vinícius Leandro ficou olhando para Rafael Mariano, e aí, na indefinição... Alô, Janaildo, resbalou no gramado, Krobel na cobrança, descanteio pelo lado esquerdo. Ele veio novamente para a batida, faz o levantamento, encaixa com tranquilidade, Rafael Pitanga. Já saiu, encaixou e tentou conectar contra-golpe. Tentou jogada com João Paulo, João Paulo meteu de cabeça, está buscando jogada lá pela ponta, tentaram Vinícius Leandro. Corta efeito pelo Adriano Alves, a jogada voltou, dominada pelo Jailson, lá pelo lado esquerdo, carrega Jailson para cima do Felipe Cordeiro. Dominou Jailson, levantamento, João Paulo voltou no peito de bicicleta, defende o goleiro Everton! Underline Clara Araújo 02, está na frasqueira, torcendo no futebol da noventa e oito, fazendo live também no Instagram. Raimundo do Mel, Rony Matias em ares, ouvindo o som do futebol, abraçar o Alisson Bala em Ceará, Mirim. Adilho recolheu na grande areca e o João Mestre fez a batida, primeiro pau, a defesa do goleiro Rafael. Na direita, João Paulo vem para a cobrança do Esquinado, ele vai levantar no agito. Tem pressão que está solto aqui. João Paulo cobra, tocando bola para o Pedro Costa, dominou, fez a batida. Em cima do Alassirato, o bala voltou, dominada novamente pelo Pedro Costa. Para o João Paulo, profundidade, ponta direita, foi para o fundo, tenta a batida. Trava com ele novamente o Alassirato, o bala volta, dominada pelo Pedro Costa. É marcado pelo Adilho, recolheu o Pedro Costa, tentou meter no meio das canetas o Adilho, recupera o Adilho. Pressionado, breque seco, ali para cima do João Paulo. Desafoga o perigo, lançamento para o Lelê. É contra o golpe do América, tocou bola para o Alassir Pernambucano. Está livre de marcação, para cima do Cedric. O Alassir ganhou do Cedric, na primeira tira, Cedric. Bola volta, dominada pelo Thiago Robô. Na grande área, levantou para o Alassir Pernambucano. Afasta de cabeça, Jair. O chão da defesa do escanteio. A bola saiu, quando defendeu ali o Rafael, a bola já havia saído pela linha de fundo. Escanteio para o América, lá pela direita. Escanteio para o time do América, fazer a cobrança. Não está legal aqui. 40, escanteio lá pelo lado esquerdo, vem para a batida. O Michael na direita, autorizado, levantamento fechado. Para a boca do gol, para a defesa do Rafael Pitanga. Ele bota o Amélio, abcê na velocidade, se manda, gira a velocidade, se manda. Jair, o celular pelo lado, o canhoto. Pegou o time do América, do América desarrumado. Lançamento feito ali para o João Paulo, invadiu a grande área. E é que é isso, João Paulo. Deu fraquinho para a defesa do Everton. A bola vem com o Delen, não alcança o baixinho. Sobra fica dominada pelo Vinícius Leandro. Ele faz um giro para o Marlon, lá pelo lado, o canhoto. 44, aqui de bola, rodando o primeiro tempo. Se manda, João Paulo, para cima da marcação da zaga. Invadiu a grande área, levou na linha de fundo. Tocou para o Paulo Sérgio. A sobra vem batida de filha. E aí o gol. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! do ABC do ABC do ABC do ABC golaço de Jailson na marca de 44 minutos o primeiro tempo de jogo uma invertida de bola do Vinícius Leandro encontrou a jogada com Jailson encheu o pé e meteu pro fundo da rede o Everton Platin já era o Jailson foi direto pra galera levanta, 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 levanta levanta, 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 levanta levanta, levanta, levanta levanta torcedor ao viregro vibra, festeja e comemora você tem direito, Jailson Taís João Paulo mãos na cintura, vem pra cobrança de volta tocou em profundidade, percebeu recebeu da grande área, recolheu, ganhou da zaga, deu na rede pelo lado de fora Ele tentou acertar o cruzamento ali pro... Já que dá voltando, ele tentou pegar o Joésio, bateu na rede pelo lado de fora E os companheiros ficaram reclamando Foi a jogada ensaiada e a defesa do América não marcou o berquinho Mariana Viana Começou Começou, vamos embora Vamos embora A bola está rolando e é isso que interessa, o resto não tem pressa Mexeu o time do América Olha lá, Lele recolheu na grande área, pé direito, encheu o pé, bateu, adivinhe Doutor Antônio Coelho na UTI do Valfredo Está trabalhando, está de plantão na UTI Por isso que ele está na UTI do Valfredo, ouvindo a 98 Bora João Paulo, ele cobra, falta, levantamento Para a boca de gol, de cabeça de mar Bora, voltamos para o Joésio, bateu de primeira Para a defesa do goleiro Everton André Krobel tenta desafogar o perigo pressionado Acabou tocando pela linha de lado, tinha o lateral Impressa o ABC, diga Sentiu o goleiro do América, caiu, não abre, mandou seguir É, e vai mudar também o ABC Vem o camisa 3 aí para o jogo E desce o time do América aqui pelo lado Canhoto, lançamento do Rato Tocou no costado da zaga, bola bem dominada pelo Thiago Nobó Thiago Nobó tocou, valeu a zaga O Alas de Pernambucano vai bater para fora O gol mais feito do jogo na entrada da pequenária Falha de marcação do ABC O Alas de Pernambucano solito meteu para a sorte do ABC Sobre o gol do Rafael Na meia esquerda, próximo da linha lateral do gramado Bruno Souza e Berguinho posicionados Saiu o Bruno Souza É Berguinho que vai levantar no agito Levantou a faça de cabeça Thiago Nobó, bola vem pelo alto Tiro o Edmar de cabeça Sobra, vem para o Berguinho Ganhou da zaga para o João Paulo Girou para a batida Corta a zaga, afasta o perigo Adelinha no Alves Já não valia mais nada aí, Jackson Ele marcou a falta no lance anterior mesmo Antes da bola chegar no João Paulo Falta para o time do ABC Fazer a cobrança à meia direita Campo de ataque Vem para a batida O João Paulo O Ronaldo está ligado na minha live Está ligado na noventa e oito João Paulo autorizado na direita Cobra, falta para a boca do gol Tira de cabeça de mar Afasta o perigo Bola a falta dominada aqui pelo Bruno Souza Ele vai para cima da marcação do jogador Rato Levantou na grande área Está valendo o Vinícius O dedo dominou Resbalou no gravado Tirou do goleiro Bola a batida para fora Que é isso Pelas barbas do profeta Como diria o Silvio Luiz O gol feito escancarado Estamos com vinte minutos Eu repito vinte minutos E bola rolando o segundo tempo de jogo No placar da cachaça Cinquenta e um Livraria Câmara Cascudo e loteamento Porto Sol Dois para a equipe Doamérica Lelei Thiago Robó Um para o ABC Já e um soco Às vinte e duas horas e trinta minutos A bola rola em quinto no Equador Falha da zaga do ABC Bola dominada pelo título Tentou invadir a grande área Meia lua de área Defesa batida Pé direito para fora Escanteio para o ABC Amanhã o técnico campeão Na noventa e oito No tocando a bola Quem será? Ajeitando escanteio Lado esquerdo Cobrado Levantamento é feito Para a boca do gol De cabeça Joécio Se espicha Todo Everton Bola foi pela linha de fundo Volta para o Alvinegro Na meia direita Campo de ataque Próximo à linha Laternal do gramado Ajeitando Bruno Souza Para a batida Vinte e seis de futebol Segundo tempo Dois é o América A meia altura Da bola do Berdinho Divide com a meia zaga Recupera o Pedro Com o jogador Que é do Manuel 소 Perdeu a jogada Meia hora Vai descendo Lelelelelelelele Desarmado já pelo Cedric Na ponta direita Cedric ganhou Invadiu a grande área Tocou no primeiro Pau O goleiro Pegou Largou Afasta Perigo Edmar O Yuri Rocha Não trouxe a minha Quitubaína Tá indo buscar A minha Quitubaína Gelada Olha aí Igor Gularte Dominou Para o Paulo Zerto Meteu Para o Cedric Igor Gularte Depressionado Pelo Ilandrez Na bola Colocou para a defesa do Everton. E desce o ABC pelo lado esquerdo. Bola dominada pelo Vinícius Leandro. Abre o compasso lá pela ponta. Jogada boa. Tocou para o Pedro Costa. Vai para cima do Michael. Pedro Costa encarou. Olho no olho. Tenta a batida. Refogou na primeira. Faz o break. Pedro Costa encosta. Cezinho. Pedro Costa faz o levantamento. Apareceu de cabeça. Falou certo para fora. Pela linha de fundo. É tiro de meta para o Everton. Falta para o ABC. Fazer a cobrança na meia esquerda. Campo de ataque. Está de Pedro Costa para a batida. 34 no segundo. O tempo de jogo está 2 a 1 para o América. Esse resultado vai dando título para o América. Pedro Costa. Cavadinha para a boca do gol. Tira de cabeça. A direita no Alves. Afasta de cabeça Michael. A bola vai sendo lá pela linha de lado. Tem pressa o time do ABC. Lateral cobrado na ponta. Direita dominando o Jailson. Esse toca jogo para o Berguinho. Recolheu na direita. Levantamento. Vinícius Leandro. Dominou na grande área. Tocou para o Jailson. Recolheu para cima da marcação do jogador. Camisa 5. Felipe Cordeiro tira da linha de mar. Afasta o perigo Michael pela linha. Lateral do gramado. Lateral do ABC. Novamente tem pressa lá pelo lado direito. Toma a distância. Pedro Costa. Vai tentar soltar na grande área. Ele busca jogada na área. Edimar subiu. Ganhou de cabeça. A bola voltou. Tocada pelo Paulo Certo. Queria... Não houve nada. Não houve nada. Apenas um choque normal aí, né Jacques? Um lance normal, Marcos. Olha o contra-ataque. Olha lá. Tiago Oromol se mandou para cima da marcação. Afasta o perigo. Felipe Manuel tocando. Bala para o Cedric. É contra o golpe do ABC. Cedric girando pela direita. Metendo o bala para o Pedro Costa. E empurrou para o Jailson. Dominou para cima do Edimar. Invadiu a grande área. Tenta a batida. Bate nas pernas do Edimar. Bala sai pela linha de fundo. Escanteio ABC lá pela direita. Vai mudar o ABC. É, e agora o Diá tira um volante. Coloca mais um atacante. Sinal da 98. Já indicou a marca de 35 no segundo tempo de jogo. Já já fala o Newton Cesar. Na direita, escanteio cobrado. Pedro Costa levantou para a boca do gol. A bola do Igor. O que é isso, Igor Goulart? Ele recebeu na grande área. Bateu sobre o gol. Defendido pelo Everton sem perigo. Joécio. Na direita, campo de ataque do ABC. Aprofundou na ponta direita. Pedro Costa recorreu. Faz o levantamento para a boca do gol. A bola do Igor Goulart. O Igor Goulart fica dominado pelo André Cromwell. E atenção, torcedor ou vinte de futebol. Noventa e oito. Dá um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. A bola carregada pelo Cedric. Meia lua de área foi desarmada pelo Leandro Melo. Toca para o Tito. Estamos com quarenta e um e meio de bola rolando. Lá vem o ABC carregando. Vinícius Leandro. Tocou para o Paulo Zerdo. Ajeitou. Bateu. Adivinha. Adivinha. Gol. Golaço de pau no Sérgio. Na marca de quarenta e dois minutos e bola rolando a etapa final de jogo. Quando eu dizia que o ABC pressionava e buscava o empate. A bola soprou para o Paulo Zerdo. De pé direito meteu para o fundo da rede. O Everton Platim já era. O Paulo Zerdo foi direto para a galera. Levanta, 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 levanta. Levanta, torcedor alvinegro Vibra, festeja e comemora Você tem direito, Paulo Sérgio O nove brilhando na camisa do campeão brasileiro Paulo Sérgio O Paulo Sérgio é gente boa, mas não dá moda pra ninguém O detalhe do gol, eu quero ouvir o Jackson Capixaba Ele pegou a bola que vinha correndo E ajeitou, observou o goleiro Everton um pouco para o lado esquerdo Ele não tinha como entrar no meio da defesa Porque o Adriano Alves já vinha acompanhando Ele esperto deu uma pancada Buscando o ângulo direito do goleiro americano Marcando o gol do empate Agora dois ABC, dois América No placar de livraria Câmara Cascudo A número um do RN E que jogo gaúcho Igor Goulart está na parada Colocado o Lúvio Flávio, também próximo da bola O Berguinho, agora aberto Igor Goulart vem pra cobrança de falta Rolou pro Lúvio Flávio Ele prende pela ponta esquerda Pra cima da marcação do camisa dois O André Krobel, o bolo acabou saindo pela linha lateral do gramado Ganhou o escanteio, ganhou o escanteio Tocou na bandeira E deu a sorte aqui o atacante Porque ela foi pra escanteio Três jogadores do ABC aqui Somente um na defesa E todo, aliás, só um na área Já cobrado o escanteio E a bola do Igor Goulart empurrando pro Lúvio Flávio Fez a batida, bateu em cima do rato Bola sai pela linha lateral Quarenta e oito e quarenta e quarenta e nove Termina o jogo Torcedor do ABC tá fazendo a festa Tá conquistando a Copa Cidade do Natal A bola tocada ali pelo jogador Igor Goulart Tocou na mão do Leandro do Melo É falta, é falta para o ABC Falta para o ABC E ele prioriza segurar aqui nesse campinho Pra passar o tempo Igor Goulart tentou botar pra cima do clube Vai terminar o jogo aqui O ABC vai conquistando o título A falta agora cometida ali pelo Bruno Souza Setor defensivo do time do América Que tem pressa Agora tá dois a dois Vai terminar o jogo em quarenta e nove Chegamos já em quarenta e nove Torcedor Alvinegro faz a festa aqui no estrádio Frasqueirão Pra cobrança de falta O Leandro do Melo vem mais aqui atrás pra batida Quarenta e nove e quarenta Torcedor do ABC vai comemorando o título Falta cobrada pelo Everton Levanta o braço Acabou, acabou, acabou Tchau, 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 tchau